Bom dia, internautas de todo o Brasil. Ontem, dia 6, foi escolhida a nossa Nova Miss Brasil. Por enquanto, nós estamos ainda naquela expectativa, porque ainda não foi divulgado. Somente no dia 9. Mas assim, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu por lá. Porque assim, nós estamos muito sem saber o que está acontecendo e nós só temos acesso que realmente são postados nas redes sociais das próprias Miss, nos stories. E eu peguei algumas coisas da nossa querida Tereza Santos e vou agora mostrar para vocês o que aconteceu. Um pouquinho lá do resumo da grande coroação, ninguém sabe quem foi. Mas isso depois da vinheta. Gente, é em 1996, né? A venezuelana Alicia Machado, ela foi eleita a Miss Universo, né? Daquele ano. Então fizeram uma enquete perguntando se a Alicia lembra um pouco da Tereza, né? Eu nem me lembrava disso, então eu fui dar uma olhadinha no vídeo dela e coloquei aqui para vocês tirarem suas conclusões, né? Eu particularmente não acho, né? Eu acho a Tereza mais bonita um pouco. Então vamos ver o vídeo. Aqui vem o segundo jogador. A senhora Finlândia Lola Oruzoga. Ok. Aqui vamos. E aí, há dois. Oh. Agora estamos a revelar o nome do primeiro runner-up e a uma nova Miss Universe, e gostar de te contar de você o primeiro runner-up nela. É uma posição de criticalidade. É que se por qualquer motivo, Miss Universe não completar a reign, o primeiro runner-up vai tornar Miss Universe. Ok, ladies, isso é isso. Você já está listo? Você está listo? Você está listo? Vamos relaxar, não? Boa, eu acho. Boa sorte. A primeira jogada é... Miss Aruba! Miss Minnesota! Você é a nova Miss Universe! Alicia Machado, congratulations! You are the new Miss Universe! The cash awards, the gifts, they're all yours. Now, so is the stage. Miss Universe, Alicia Machado, don't go that way! Come this way and say hello to your world! A aerospace I'm doing aہ and was ready for one of my friend's wishes! I'm going to talk to you a little bit a bit, everybody. I have a-b genes. And I loved them I know what a lot is. We're going not just causeforce pieces of ice over it. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto